e eu indico para você o uso do sumizinho para combater o capim intruso tá com problema aí do bicho mineiro na cebolinha aqui ó tá pintando a cebolinha tá com pinta na ponta tá com mofo aqui ó super indico aqueles ferrugem tudo que domiu eu vendo um real a muda dessa daqui ó 54 mudas colhidas aqui olha nós aqui e que belezura de cebolinha né quer deixar sua cebolinha na sua roça aí igual essa aqui você veio aqui ó tá aqui eu indico para você o uso do sumizinho para combater o capim intruso mato que nasce na sua cebolinha ele controla vai te deixar uma cebolinha bonita limpinha essa daqui ó foi aplicado uma vez só tá com problema aí do bicho mineiro na cebolinha aqui a gente chama o mosquito bicho mineiro que dá na cebolinha aqui ó cartap combate isso dá para ser usado em muitas outras culturas aí da sua roça e tá com problema tá pintando a cebolinha tá com pinta na ponta tá com mofo tá tendo uns uns estralinha amarelinho que dá nela aqui ó super indico aqueles ferrugem e tudo ridomil pode usar o ridomil na cebolinha que também combate tudo essas pinta amarela que dá na sua cebolinha tem muito que acontece isso daí na época de chuva acontece muito então super indico para você usar tá bom e dá para usar em outras culturas da sua roça aí também beleza vem com nós hoje eu tenho dois pedidos para tirar tem um pedido de cebolinha para mandar para o interior e também tem um pedido de couve-manteiga para mandar para minas gerais para rosimeiro então vocês acompanha comigo o nosso vídeo de hoje nessa sexta-feira cinzento aqui na nossa roça meio dublado mas não tá frio não o uau boa Aqui eu tô com o Ronaldão Bom dia, Ronaldo Tudo bom? Tudo bom Beleza, vai tirar quantos massinhos dessa daí, Ronaldo? Por enquanto agora eu tô tirando uns 10 massas 10 massinhos aqui, ó Da cebolinha fina de roça Essa daqui, Ronaldo Ela é um pouco mais grossa, né? Porque aqui, ó Do lado Temos uma cebolinha Parecida, só que mais fina, Ronaldo Ela é da fina também É, ela é da fina Aqui a cebolinha de roça da fina Aqui, ó Aqui do lado Cebolinha de roça da grossa, tá vendo? Elas têm o mesmo tamanho O que muda é que essa daqui é mais grossa que aquela ali É isso, Ronaldão? Falei certo? É isso mesmo É isso mesmo, tá certo, ó Vou tirar um massinho desse aqui também, ó Pra quem se interessar Chama nós aí na descrição do vídeo Tem o nosso contato Eu vendo um real a muda dessa daqui, ó Normalmente o pessoal pega um massinho desse aqui Com 50 mudas Mas eu mando quanto você precisar Beleza? E vai ser a cebolinha de roça da grossa Que eu vou tirar A cebolinha da raiz vermelha Que eu já tirei E um pouquinho de muda de couve Bora lá Antes de chegar ali na couve, ó Tenho que registrar pra vocês Um canteirinho de muda de couve, tá vendo? Eles vão lá Desbrota a couve Vem aqui Acha um espacinho, ó E planta Tá vendo como tem bastante, ó Um em cima da outra Tudo pra muda Pega todos os brotozinhos Vem aqui Faz um canteiro Pra muda Super indico isso pra vocês Eu mando a muda pra vocês Manda em média 50 mudas Mas mando Quantas você precisar Faz um canteirinho desse aí, ó Vai ter muda pra você tirar Plantar na sua roça Ela vai dar os brotos Você vai desbrotar ela E plantar Vai ter Um pouquinho desse aqui, ó Você consegue encher Uns dois canteiros desse De couve Depois que ela começar a brotar A muda pra você Você consegue encher, ó Um taião de roça aí Fácil e rápido, tá bom? Quando eu falo fácil e rápido pra vocês É isso aqui que eu digo, ó Tá vendo? Já tem Um pé de couve aqui E os brotinhos que ele dá, ó Essa daqui é a muda Que eu mando pra vocês Tá vendo? Essa daqui vai pra Minas Gerais Vou colher aqui 50 mudas dela, ó Pera, ó Tô desbrotando Um pezinho Dois Três Quatro 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 brotinhos Em um pé só Mas os pés Dá muito mais do que isso E muito mais muito Aqui, ó Umas grandes Outras um pouco menor Mas Sempre Vai dar Broto pra você Você fazendo o manejo Correto aí Nunca vai faltar couve Pra você aí Na sua roça Vai ter couve até Pra você Vender Ou doar também Pro pessoal aí Da sua região Super indico Pra todo mundo Pegou ela desse tamanhinho Aqui, ó Tirou o galinho Pode vir Planta na terra Vai crescer Vai dar um pé desse Vai dar um pé desse E assim Você vai tendo A sua lavoura Aí de corpo E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E agora, eu boto na caixa e mando para o Correio. Valeu? Siga nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok também. Tem vídeo nosso lá no TikTok. Vem com nós. Estamos aqui. Tchau, maravilhoso? Não vai.